Música Sexta-feira de tempo instável em algumas regiões de Santa Catarina, vamos saber como é que está o tempo agora aqui na capital? Florianópolis na tela pra você, a capital de todos os catarinenses com tempo instável e chuva neste momento, 17 graus e a temperatura. Agora o litoral norte catarinense, imagens ao vivo de Itajaí pra você na tela com 18 graus de temperatura e também céu encoberto por lá. Vamos até a Epagre conversar ao vivo com a repórter Fabiane Pazza. Fabiane, muito bom dia pra você, como é que vai ser esse fim de semana, a sexta-feira agora também, em termos de tempo aí em todo o estado? Conta pra gente. Bom dia, olha, sexta-feira começa com chuva e temperaturas amenas em praticamente todo o estado. Mas os destaques aqui da previsão do tempo a gente vai ter com a Gil Sânia, meteorologista da Epagre-Cirã. Gil Sânia, bom dia. Essa chuva está em toda Santa Catarina? Sim, está em toda. Bom dia a todos. Aqui a gente observa na imagem de satélite que a gente tem em tons de cinza, em tons de azul. São áreas com chuva em todo o estado. Essa instabilidade está associada a um cavado, uma área alongada de baixa pressão associada a mau tempo que atua aqui na Argentina e deixa sudeste, centro-oeste e sul do país com essa condição de instabilidade. Essa chuva continua ao longo do dia. No geral, ela tem uma intensidade fraca, moderada, não está associada a temporais, nem a raios. É uma chuva mais persistente que ainda se estende para amanhã em boa parte do nosso estado. Amanhã a gente tem mais essa condição aqui do planalto ao litoral com chuva. No oeste, no decorrer do dia, já vão começar a ocorrer algumas aberturas de sol porque esse cavado desloca em direção ao oceano. E aí a gente tem uma melhora maior para todas as regiões no domingo, onde o sol volta a aparecer entre nuvens e a temperatura também sobe no domingo no estado de Santa Catarina. Muito obrigada, Jussane. A gente trazendo os destaques aqui da previsão do tempo. Então, o pessoal pode se programar essa sexta e sábado com tempo instável. Já domingo, para quem gosta de sol e quer aproveitar, ele vai voltar a aparecer aqui em Santa Catarina. Então, o pessoal pode se programar aqui em Santa Catarina.